muito tempo da comissão. Quero fazer uma exposição breve, primeiro elogiando a iniciativa do requerimento de convocar uma audiência pública, convidando o ministro Paulo Guedes, convidando o secretário Rogério Marinho para a gente discutir a reforma previdenciária no âmbito dessa comissão. É hoje o tema mais importante, mais relevante para a sociedade brasileira, se trata, como já foi dito aqui, da monta de pelo menos um trilhão de reais e se fala no Ministério da Economia de um trilhão, cento e dezessete bilhões de reais. Deve ser debatido com os governadores, deve ser debatido com os prefeitos, deve ser debatido com a União e é algo que hoje, basicamente, toma a maior parte do orçamento público do nosso país. Hoje aqui, praticamente, de gastos discricionários, soba 2 ou 3% para a gente discutir, todo o resto são despesas obrigatórias. Ora, se a maior parte são despesas obrigatórias, não faz sentido a gente ter um parlamento com essa estrutura ou mesmo um governo federal com essa estrutura. Nós precisamos ter a prerrogativa de dizer mais, de destinar mais, de falar mais sobre a destinação final do orçamento, assim como o Presidente da República. Não faz sentido a gente vir aqui para o Congresso Nacional para discutir a destinação só de 2 ou 3% do orçamento e, para a gente mudar essa realidade, a reforma previdenciária é fundamental. Acho que os dois pontos mais polêmicos, sem dúvida, são o BPC e a aposentadoria rural. São também os dois pontos que têm menos impacto fiscal, segundo a própria Secretaria da Previdência. Então, acredito que a gente possa negociar o texto para que a gente consiga um texto melhor em termos de BPC, que apesar de ser assistência social e até aproveitando a ocasião para desmentir um dos boatos que vem sendo ditos de que se trata de uma perda de direitos, porque deixou de ser um salário mínimo para ser R$ 400, o salário mínimo hoje é recebido a partir dos 65 anos. A proposta que vem do Ministério da Economia é justamente antecipar para os 60 e ter um ganho de R$ 400, que sim é menor que o salário mínimo, mas quando você traz a valor presente, aquilo que o trabalhador receberia aos 65 anos vinculado ao salário mínimo, o valor é absolutamente o mesmo. Não existe nenhum impacto fiscal, pelo contrário, você simplesmente está antecipando o recebimento da camada mais vulnerável da população. E acho que não só a gente pode antecipar esse recebimento, como podemos negociar um aumento até de R$ 450, R$ 500, R$ 600, que não vai ter impacto fiscal relevante e manter o que é fundamental na proposta, que é o combate a privilégios, que é a manutenção de uma mesma idade de aposentadoria para o servidor público, para o trabalhador na iniciativa privada. E acho que nada mais justo do que nós começarmos, e já anunciei a apresentação de emenda nesse sentido, como presidente da Frente Parlamentar pelo Livro Mercado, de que nós, parlamentares, estejamos na reforma previdenciária pagando o mesmo pedágio de 50% do trabalhador comum e do servidor público e também sendo obrigados a estar sujeitos ao teto do regime geral, que eu acho que nada mais justo discutir uma reforma previdenciária, apesar do impacto fiscal, e não quero aqui ser demagogo populista, do impacto fiscal da inclusão dos políticos não ser tão significativo, simbolicamente é muito importante que a gente comece dando o exemplo, comece se cortando na nossa própria carne para mostrar para a sociedade que a gente está disposto a começar a reforma pelo andar de cima. Obrigado, presidente. Pela ordem, deputado Nilton Cardoso Júnior. Obrigado. Obrigado.